Não, eu sou seu espião Se puder assim te amar Mostraria a minha paixão Vem, vem me dê a mão Não, eu sou seu espião Se puder assim te amar Mostraria toda a minha paixão Vem, vem me dê a mão Vem, vem me dê a mão Declaro agora com coração por ti Quando ele chora querendo te sentir Mudei o corpo no meu Laços e desejos Prende luz Aos beijos Mudei o corpo no meu Laços e desejos Prende luz Aos beijos Aos beijos por ti, quando ele chora querendo te sentir, o teu corpo no meu, laço de desejos, prende-nos aos nossos beijos, o teu corpo no meu, laço de desejos, prende-nos aos beijos, entre a lei, o teu espaço nos beijos, prende aos meus. Legenda por Sônia Ruberti